Olá artesãs e artesãs criativos, nessa aula a gente vai fazer uma caixa corporativa com berço com opção em papel, todo revestido em papel. E essa possibilidade dessa caixa é justamente para você oferecer para o seu cliente uma opção mais em conta, tá? Aquele cliente que quer desenvolver um projeto personalizado, mas não quer gastar muito. Então a gente vai precisar de régua, né? Régua de metal, as nossas réguas de patchwork, estilete, tesoura, espátula, elástico roliço, aqui a gente vai utilizar na cor preta, a nossa crop adaile, régua de encadernação, a de 1,5 e a de 0,6 milímetros. O papel color plus que a gente vai utilizar é o de 120 gramas E aí a gente vai precisar de dois pedaços refilados para a nossa capa, um pedaço para a nossa lombada, lembrando que as medidas do projeto está disponível para vocês no módulo do curso. E aí eu fiz o corte também, ó, na silhuete, tá? No papel 180 gramas. E aí, quando você for desenvolver berços dessa forma, você pode colocar ou 180 ou 240 gramas. Vai depender muito do que o seu cliente vai colocar dentro da caixinha. Nesse modelinho aqui, o cliente pediu uma caixa que pudesse comportar dois controles de portão, uma chave e um pendrive. Então, como tudo é levinho, 180 gramas vai ficar ótimo para esse berço. Vamos precisar também da base da caixa, tá? Enroler. E o nosso papel color plus também para o revestimento. Bom, são esses os materiais. Agora a gente vai para a parte da montagem da nossa caixa. Vou começar a passar aqui o papel, né? Para a gente poder realizar o empastamento interno da nossa caixinha. Espalha bem a cola. E aí, eu vou fixar aqui no nosso papel. E aí, eu vou fixar aqui no nosso papel. E aí, eu vou fixar aqui no nosso papel. E aí, eu vou fixar aqui no nosso papel. alisa bem a nossa caixinha a gente vai retirar os excessos do papelão tá meio úmido então toma cuidado para não estragar seu projeto se não sai vem com a tesoura e dá os piquinhos para retirar o ideal é deixar faz o empastamento deixa secar para depois fazer essa parte aqui da retirada tá retirei todo o excesso e agora a gente vai fazer o fechamento da nossa caixa com a fita pepe posiciona aqui tá vendo aqui que eu tinha falado sobre a quantidade de fita como essa caixinha altura dela é uma altura média duas fitas já são suficientes e aí eu sempre coloco uma para fixar a pontinha da caixa e outra para deixar o nosso final com esse acabamento tudo fechadinho antes da gente ir para o revestimento externo da nossa caixa e uma bolinha aqui essa espátula para poder retirar eu vou já montar o nosso berço e aí eu cortei ó tudo na silhuete já tá vincadinho eu vou fazer os vincos esses bercinhos que a gente desenvolveu é o mesmo modelinho que a gente fez para outra caixinha então é o que eu falei com vocês depois que vocês aprendem a desenhar o moldezinho do berço vocês conseguem criar para qualquer objeto que o seu cliente queira colocar na caixinha ó vou vincar tudo já tá vincadinho a gente vai dobrar em todas as marcações e aí a gente vai dobrar em todas as marcações e aí ó e aí ó e aí 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 e agora com o pincelzinho a gente vai passar a cola nas laterais aqui para a gente poder fechar o nosso beijo e aí 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 eu vou fixar ó fixei uma lateral e aí e aí e não precisa de muita cola e às vezes é até legal passar pouca cola porque aí ele fica mais rapidinho ó tem que ficar segurando por muito tempo esse ou não e aí 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 espalha cola em todos os lados e aí enquanto vai secando você só vai posicionando e lembrando que esse aqui eu não me atentei para isso mas quando você estiver fazendo um berço a dobrinha lateral ela precisa ficar colada do lado de fora ó e aí e aí o seu berço fica lisinho por dentro sem a aparência aí das dobrinhas dessa colagem aqui da dobrinha e aí vira as bombadinhas para fora fazer mais as duas outras partes e aí 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 e a gente corta o bercinho na silhuete ó Fica bem facinho de montar, mas se você não tiver, como eu falei, dá pra fazer com o estilete. É só marcar, fazer os vintos, os meios cortos. Igual a gente fez no bercinho. Vamos colar aqui o último. Ficsei, tá tudo coladinho, a gente vai posicionar ele aqui agora no nosso bercinho. Vou passar cola aqui nas extremidades. E aí a gente vai colar. Posiciona bem certinho, verifica se todos os lados estão iguais. E aí pra verificar, opa. Vira aqui pra você, ó, verifica se tá bem rentezinho o bercinho pra não ficar com aquele acabamento aqui dentro errado, tá? É importante tomar esse cuidado. Tá tudo certo, a gente vira e pressiona pra finalizar a colagem. Perfeitinho, a gente vai repetir o mesmo processo nos outros três bercinhos. Tchau. 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 Tchau.